Mudar um pouquinho de assunto, gente? Olha só, falta pouco, viu? Pouco tempo para o sinal analógico ser desligado em várias cidades das regiões de Rio Preto e também em Presidente Prudente. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Já será no próximo dia 28 de março. E hoje o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações está em Rio Preto. Gabriela Prado, bom dia pra você. Me diz uma coisa, o que o Juarez Quadros está fazendo aqui na região? Bom dia, Casa Grande, bom dia, Interior. Olha só, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações está aqui em Rio Preto para reforçar a importância da população ter a TV digital, até porque está acabando o prazo, viu? Dia 28 de março, ou seja, daqui exatamente um mês, o sinal analógico vai ser desligado, tanto na região de Presidente Prudente, quanto na região aqui de São José do Rio Preto. A gente está numa agência dos Correios aqui no centro de Rio Preto, que é um dos pontos de retirada dos kits de conversor digital. Olha só, foram disponibilizados para a população mais de 45 mil kits, mas ainda faltam 10 mil para serem retirados. Então é bom esse pessoal correr, se apressar, porque o prazo está chegando no fim. Eu estou aqui então com o presidente da Anatel. Presidente, como vai ser feito o desligamento? A partir do dia 28 de março não tem mais TV com chuvisco, não tem mais sinal analógico. Bom dia. Bom dia. Atenção ao Rio Pretense e demais municípios em volta de Rio Preto. Dia 28 de março vai aparecer na telinha de quem tem a recepção apenas analógica, uma cartela, ou seja, uma informação, que apagou o sinal analógico da região. Então não vamos deixar para a última hora, para não ficar sem televisão. O importante então é adaptar o aparelho de televisão, ou seja, o televisor, para poder ficar com o sinal digital e com isso não perder a oportunidade de assistir televisão. Agora a gente tem um dado aqui da própria Anatel, que em janeiro deste ano, toda a região aqui de Rio Preto, 80% dos domicílios já tinham sinal digital. Nesse mês que falta aí, a Anatel, a organização que está cuidando da distribuição dos kits, vai intensificar a campanha? A campanha está intensificada, as emissoras de televisão, a seja digital, está em campo, fazendo esse convencimento das pessoas, principalmente esses 10 mil domicílios, que ainda faltam fazer a adequação do seu aparelho, para que o faça, ou seja, receba o aparelho conversor, quem tem direito a receber gratuitamente, e quem não pode receber gratuitamente, que faça a aquisição no mercado local e com isso faça a adaptação dos seus aparelhos para poderem fazer a recepção digital. Vou reforçar então para o pessoal de casa, quais são os benefícios da televisão digital? A televisão digital, ela permite uma melhor qualidade de imagem, de som, em alta fidelidade, os programas são excelentes, gerados por todas as emissoras, então com isso não vamos perder a oportunidade de assistir as novelas, os programas, no caso do SBT, do Ratinho, do Silvio Santos, com a qualidade com que esses programas são transmitidos, e com isso a população tem a oportunidade de ocupar seu tempo no entretenimento, no noticiário, e toda a programação que a televisão gera para o interior todo do Brasil. Obrigada então, presidente. Olha só, Casa Grande, é bom o pessoal então se apressar para não perder nada aqui da programação do SBT Interior. Para quem está em Araçatuba, o sinal digital deve chegar também até novembro, viu? Exatamente, o desligamento do analógico está previsto em novembro e o digital já está funcionando para que todo mundo possa curtir. A Gabi falou, a gente tem que reforçar, viu? Então falta um mês, não fica pensando, olha, tem tempo de sobra, porque passa assim que a gente nem percebe, não vai deixar para a última hora. E outra coisa que eu queria falar quem está em casa, Gabi, em relação às suas televisões, não adianta colocar o conversor só em uma televisão, porque o resto da família vai ficar sem TV, então coloca o conversor e o adaptador também nas outras televisões que tem na casa. Quem tem no quarto, coloca no quarto, se porventura você tem aquela TV antiguinha na cozinha, coloque também o conversor, assim todo mundo pode curtir televisão gratuita de qualidade, com qualidade de som e também de imagem. Obrigado, Gabi, bom dia para você e um bom trabalho.